Vamos lá, galera. Pelo que eu entendi, né? Caramba, mano. Hoje a gente fez um monte de coisa aqui no canal e acabou surgindo um monte de coisa na internet também. Então, eu tô aproveitando pra gravar agora, né? O meu react, ver qual é que é, pela primeira vez, através do conteúdo que a IGN fez sobre a DLC de Elden Ring, a Shadow of the Earth Tree. Earth Tree. Galera, seguinte, essa DLC, vocês estão ligados, que chega, se eu não estiver enganado, dia 21, né? Desse mês. Já tá todo mundo eufórico pra poder jogar. E uma galera foi convidada pra jogar em Los Angeles, em algum lugar, eu não sei exatamente o local, tá ligado? Não vi nenhum BR fazendo conteúdo. Esse pau é do, só, mas enfim, né? E os caras já postaram hoje o preview deles, né? Eu vou colocar aqui o da IGN, porque eles colocaram o conteúdo deles em 4K e tal. Eu vou deixar o link oficial desse vídeo da IGN aqui na descrição do vídeo, pra que vocês possam ir lá também, prestigiar. E eu quero saber como é que tá isso aí, cara. No fim, rolou um monte de coisa hoje, né? Como eu falei, a gente ficou travado com o lance de Assassin's Creed Shadow. Aliás, eu agradeço a todos vocês, foi muito louco. A live de hoje foi incrível. Dei uma espiada pra quem não assistiu, o link tá no comentário fixado. E bora lá, mano. E acabei deixando passar, né, esse lance aí do Elden Ring. Nem sabia que hoje ia ter preview, mas agora soltaram. Bora lá ver, mano. Tô curioso. Deixa eu colocar aqui no início. Bora. Cara, olha esse cenário, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha esse cenário, cara. Vem play Elden Ring again for the first time, but with an endgame character in a brand new open world. Alright, now let's get to the preview. O que é isso? Nossa, mano, só isso que esse cara falou aqui eu já fico doido. Cara, a sensação de estar jogando a DLC, jogar a DLC, né, na verdade, é a mesma sensação de estar jogando Elden Ring de novo, do zero. Tudo novo, descobertas novas. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Meu 3-hour play session began at the Cocoon of the Empyrean Sight of Grace, which is where you do battle with the optional boss battle Moog, the Lord of Blood. But this time, there was an NPC named Leta there as well, who asked me if I too was beckoned by Micola. By examining the Cocoon with Micola's withered arm ominously hanging out, I was whisked away to the Realm of Shadow. It's hard to get a sense for just how big the Realm of Shadow actually is, but I will say that my first steps out into it were definitely reminiscent of the first time I emerged from the elevator and opened the doors into Limgrave. There were obvious areas of interest right from the get-go for me to explore, like a crypt that was directly to my left, some scorched ruins directly up ahead, a large castle off in the distance, and the towering flaming brazier enemy from the trailer roving around just on the horizon. Of course, in true Elden Ring fashion, the very first enemy I encountered ended up murdering me, as if to reassure me that despite my level 150 character with a plus 25 strength scale to axe, along with 80 points allocated to strength, this DLC wasn't going to be a cakewalk for people with endgame builds that have run out of things to challenge them in the base game. It wasn't even a boss, it was just a random enemy that decided to drop down from above while I was exploring some ruins, with its dual-wielded chakrams that kept me tumbling backwards as I tried to dodge its twirling dance that never seemed to end. Once I got my revenge, and a couple of paltry thousand runes for my trouble, again, this was just a normal run-of-the-mill enemy, I made a break down the beaten path and wound up at the first big dungeon of the DLC, Belorat. The ultimate goal of the DLC is to follow Mikula's Crosses, which essentially act as Mikula's footprints and signposts the plot-critical path. The first one I found also came with a message that read, Belorat itself was a fairly large dungeon that was somewhere between the size of something like Stormville Castle and Castle Morn. It wasn't quite the size of a legacy dungeon from the main game, but it's still pretty lengthy and filled with plenty of optional sidepacks, many of which I didn't get the opportunity to fully explore. It was a fortress filled with all sorts of new nasties, from scorpions of both small and gigantic varieties, to relatively weak guards that liked to hide around corners waiting to ambush me, to... Cara, it's all new, man. Inimigo new, new weapon, new gear, new gear, new scenario, new scenario, caraca, man, that's delicious, man. Gravebirds set up on ramparts, the heavily armored knights with giant weapons that would occasionally use shoulder charges to bash me from 15 feet away. Every enemy I thought was a new encounter for me to learn, which was an exciting challenge to overcome. Porrada, tome. The last one I found is one that you no doubt will remember if you watch the reveal game. It's called the Divine Beast Dancing Lion. It was a difficult fight and one that required me to make use of one of the new summons in Shadow of the Airtree, Black Knight Commander Andreas, along with swapping my weapon from the heavy-hitting Fire Knight's Fire Greatsword to the much more nimble Backhand Blade, which allowed me to hit and run much more easily. Perhaps the coolest aspect of this particular boss, was the fact that its second phase has it alternating between ice and lightning power-ups, forcing you to also have to contend with either random lightning strikes or massive AOE ice attacks that build up Frostbite, on top of also avoiding his heavy-hitting attacks. Eventually, I prevailed, gaining the lion's head to wear as a helmet, horrifying, but cool, along with his remembrance, and then moved on to the second main dungeon, Castle Ensys. This place reminded me much more of the Karya Manor, minus, you know, the horrifying hand monsters. There were lots of magic-wielding enemies, including a giant in Karyan armor that was very much like bulls from one of those Everjail boss fights, and an extremely difficult Karyan knight that brought to mind the fight against the enemy that guarded Ranala's chamber in the Academy of Raya Lucaria. Fitting because this enemy guarded a boss named Rolana. Rolana was definitely the hardest boss to take down during the preview window, combining fearsome melee sword skills with extremely powerful magic attacks. Ele não tem foto, é, captura, né? Disse. Nossa, mano, essa arma não tinha, né, galera? É uma espada longa leve. Olha que lindo, mano. É uma espada longa, só que ela é leve, ela não é aquela pesadora, né? Ó, ó, que louco. E se tiver também, me desculpa, tá, galera? Eu não peguei tudo que existe no game, não. Não platinei o game, mas jogamos bastante, mas eu não me lembro disso aqui. Comentem aí, por favor. Ótimo, mano. é difícil, mas você não está completamente sem a lifeline. Scattered throughout the Realm of Shadow são Scattered Tree Fragments que podem ser levadas para a Sight of Grace e turned em, muito como você pode a Secretar ou a Golden Seed. These Fragments will decrease the amount of damage that enemies deal to you, mas apenas enquanto você está no Realm of Shadow. In addition to that, você também pode encontrar Revered Spirit Ash Blessings, que podem ser turned em the same maneira, mas esses vão instead increase the amount of damage dealt by your Spirit Summons. While eu não consegui explorar the optional paths as much as I would have liked during my 3 hours of playtime, I still managed to find plenty of brand new weapons, talismans, armor sets, cookbooks, crafting guides, and even an Ancient Dragon Smithing Stone. The new weapons were really cool too, with some really unique properties and weapon arts that made them behave quite differently from anything else in the main game. The heavy smith script axe, for instance, could be thrown with the press of the heavy attack button, without any sort of cost or resource tied to it, making it very effective both at a distance and close up. The M'Lady has a weapon art that puts you into a stance with your arm outstretched to the side, and from the stance, you can do a number of cool follow-ups, like a leaping and lunging stab attack, that's very similar to what M'Lainia can do. The backhand blade can be split into two swords when you're defeated, and has a super sick weapon skill that has you dashing to an enemy's side to stab them in the ribs. I felt like I accomplished a lot in my three hours of playtime with Shadow of the Airtree, but even then, it felt like there was so much left on the table. Right when my time ended, I was just about to explore a path marked by another one of Mikkola's crosses that led down into what seemed like another one of FromSoftware's famous Poison Swamps. And just by listening in on other players at the event, it was clear that I missed at least one other dungeon with a seemingly exciting boss fight that I'm very much looking forward to attempting myself. Fortunately, the wait isn't much longer now as Elden Ring Shadow of the Airtree is set to release on June 21st. Thanks for watching, and for more Elden Ring Shadow of the Airtree, make sure to check out our video showing how to get to the DLC as quick as you can, along with our video showing what you should do to get ready before the DLC lands. And for everything else, keep it here on IGN. Meu amigo, galera, que absurdo, velho. Eu não, eu vou falar bem a real pra vocês, mano, eu tava meio que fugindo de conteúdo de Elden Ring, eu não tava absorvendo todas as novidades e tal que tava saindo, até porque tá saindo muita coisa sobre Assassin's Creed Shadow e é o foco aqui do nosso canal e tal, mas cara, olhando isso aqui, meu, a magnitude desse, desse jogo, cara, dessa DLC é absurda, é absurda, parece realmente um jogo novo e Elden Ring é gigante, né, quem jogou aí o jogo base e tal, tá ligado e dá tempo de jogar ainda, hein, sai dia 21 a DLC, então dá tempo de você jogar muito ainda o jogo base, embora a gente já tenha zerado, matado tudo quanto é boss e tal, cara, eu não vou mentir pra vocês não, deu vontade de reinstalar o game agora pra poder, sei lá, brincar no mapa, limpar, pegar o jeito, as mecânicas de novo e se você estopar, eu instalo e a gente começa a fazer live de novo, cara, pra dar uma aquecida, né, mas muito legal, cara, olha isso aqui, velho, eu sinto que a mesma experiência também, né, que a gente teve aqui no canal com os primeiros conteúdos, vão ser, o sentimento, né, vai ser o mesmo que esse cara tá comentando aqui de poder revisitar algo que de certa forma parece conhecido, mas tudo novo, né, pô, legal, tá bonito, ambientação tá bonita, as armas que eles mostrou aqui, essa aqui que ele tá segurando, né, essas duas semitarras aqui que ele tá segurando pra trás, né, que aparentemente são armas rápidas, aquela da, não sei se é garra ou com a mão mesmo que ele sai batendo, e a espada longa leve, cara, eu achei animal, são as três assim que mais deu vontade, agora o que mais me pega, é que mais me dá um bagulho pra poder ver mesmo, são os novos trajes, né, vocês me conhecem, mano, eu pá roupinha, eu sou uma desgraça, eu adoro, e vai ser uma das coisas que eu vou ir muito atrás e fazer guia aqui também pra vocês, né, parabéns a toda a galera da IGN, conteúdo maravilhoso como sempre, tem mais, né, na internet, mano, olha esse boss, velho, eu falo que esse boss é a Nina do Full Metal Alchemy, porque tem cara, mano, o cachorro, vocês lembram? É um cachorrão, olha lá, é feio demais, mano, mas dá hora, dá hora pra caramba, bom, é isso, galera, comenta aí o que você tá achando da DLC, hoje, né, dropou um monte de conteúdo em tudo quanto é lugar, então deem uma espiada, eu mesmo vou dar uma olhada, olha isso, que louco isso aí, cara, nossa, isso é muito louco, eu mesmo vou dar uma olhada em alguns outros conteúdos pra ver qual é que é, o que que tá, se postaram outras novidades, mas fato é que gravação, aparentemente, é só essas daqui mesmo, porque ele fala no início que ele não pôde publicar nenhuma das gravações que ele fez, tal, então foram tudo cedido pela própria Bandai, né, então provavelmente as capturas vão ser todas iguais, mas ainda assim eu vou olhar porque deve ter várias capturas, como é que fala, mano, de tempos diferentes, né, aqui o cara usou o que ele queria pra poder explanar o que ele precisava, mas geralmente pra vocês que, só pra você entender, quando você recebe vídeos, né, pra produzir conteúdo, a gente chama de B-Rolls, né, eles mandam vários, e nem todo mundo posta tudo, né, então vou dar uma fuçada na internet pra ver o que mais os caras tem aí, mas na maioria provavelmente deve ser esses trechos aqui. Pessoal, é isso, vou ficando por aqui, obrigado, beijo no coração, dia 21, não tenha dúvidas que a gente vai estar aqui jogando, valeu? Tchau. 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 Tchau.